E aí rapaziada, aqui é o MC Dindo AVP, Baixada Santista Juntamente com o meu camarada aqui MC K1 mano, sem K.O Mas se liga no meu papo, vai pra mim e vai pra tu Tô fechado, vila progresso, junto com o Pitaru É só sequência de papo, e também de pato do Doom Com a mão no gatilho, pra trás e pra frente Detona sua febre, toma tranque, boom É só sequência de papo, e também de pato do Doom Com a mão no gatilho, pra trás e pra frente Detona sua febre, toma tranque, boom Só sequência de papo, e também de pato do Doom Com a mão no brinquedo, pra trás e pra frente Detona sua febre, toma tranque, boom Mas se liga no meu papo, escute o que eu vou te falar Vamos mandar aquela lá, patrão, mandou avisar Patrão, mandou avisar Que o bagulho agora é as veras E o Zé Mina, porra do bagulho Se subir, vai daí E do X9 é só Sorrajada Naquele Zé não é só Sorrajada No talarico é só Sorrajada Mas se liga no meu papo, mano, eu tô ligeiro Esse funk é sucesso até no Rio de Janeiro Se liga nessa barata, escute o que eu vou te falar Tem uma pá de vagabundo, tão tentando copiar Vou te dar um papo, vem na pura igualdade Eles querem copiar Não tem criatividade Tá tranquilo, sem neurose Mano, não me leve a mal Não copia, vagabundo Nós aqui é original É quente, hein? É quente Assim, ó Nosso rap é brasileiro Nós nunca quis já poder Diretamente do estúdio Do mano Rodj Se liga nessa barata Amigo, eu tô bolado Rodj, tamo junto Demorou, tamo fechado Se tu não tá ligado Não é por nada, não Estúdio Rodj O terror da produção Mas se liga no meu papo Mano, preste atenção Esse cara é muito louco Quando solta o tamborzão Edinho da VP Icauangu Vitaru Minha mente a tecnologia Do século XXI Tá tranquilo, sem neurose Mano, ó como se faz Ele toca o sample De boné pra trás Moleque é demais, mano Estúdio do Rodj MC Kauang Edinho da VP É só sequência de papum E também de pato do Doom É só sequência de papum E também de pato do Doom É só sequência de papum E também de pato do Doom Camão no brinquedo Pra trás e pra frente Testou nossa febre Tomarca que boom 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 Boom